Goleiro, 33 anos e nascido em Rio Branco, no Acre. Um atleta revelado pelos juventos do Acre e que já passou por algumas equipes do futebol brasileiro. Corinthians, Oeste, América de Natal, Botafogo de Ribeirão e Portuguesa. Porém, foi só no Atlético Paranaense, onde ele ficou de 2012 a 2017, que ele realmente começou a ganhar destaque no cenário nacional. Por lá, ele conquistou o Campeonato Estadual de 2016, quebrando o jejum de 7 anos e também conseguiu a sua convocação para as Olimpíadas no mesmo ano, sendo coroado com a tão sonhada medalha olímpica. Por fim, em 2018, o goleiro foi contratado pela Sociedade Esportiva Palmeiras e desde então vem fazendo muita história com a camisão viverde. Já são mais de 150 jogos disputados, um brasileiro, um paulista, uma libertadores, fora os prêmios individuais. Como a bola de prata ESPN de melhor goleiro do brasileiro 2018-2020, goleiro menos vazado do paulista 2020, melhor goleiro e goleiro da seleção do campeonato da Libertadores 2020, luva de ouro e melhor goleiro da final da Copa do Brasil de 2020 e melhor goleiro da América do Sul 2020. Então, põe a camisa pra dentro, levanta o seu meião, amarra sua chuteira e se prepare pra assistir as maiores defesas do monstro Everton Pereira da Silva. Então, vambora. Vamos ver aí um pouquinho do Everton de defesas. Pô, agar demais, mano. Que isso. Rapaziada, só antes de mais nada, se você puder, deixa seu like. Olha lá. Deixa seu like por essa defesa pornográfica que o Everton acabou de fazer. Mano, essa defesa foi um absurdo. Foi um absurdo. Nossa, ele me meteu. Aí, foi de cara. Ficou tudo na trave. Pelo amor de Deus. Aí, aí. Essa de... Nossa, mano. Essa bola... Mano, quem já pegou minimamente no gol, que eu posso dizer que é meu caso, sabe que essa bola quicando em cima... Mano, na sua frente, na frente do goleiro é muito difícil, cara. É desarmem difícil essa bola. Aí, ó. Fiquenado as Olimpíadas. Porra, pegou demais. Pegou demais. Ó. Mais um pênalti. Ah, falando em pênalti, rapaziada. No final aqui desse compilado, óbvio que eu vou botar aqui pra gente assistir as defesas do Everton agora na Supercopa contra o Flamengo. Vamos botar as defesas pênalti, pênalti. Vamos botar tudo. Então, assim, é isso. Fica aí. Não sai do vídeo pra você ver os outros lances. Porra, tem pênalti pra cacete o Everton. Pelo amor de Deus. Não é só o Diego Alves que pega dois pênaltis, não, mano. Que isso, cara. Everton pega muito pênalti. Que defesa. Mano. Essa defesa que pega de mão trocada assim, faz a ponte, faz o arco. Mano, é muito linda essa defesa. Olha no Mundial. Preciso nem comentar, né? Torcedor palmeirense sabe, sabe que deve muito ao Everton. E, porra, é puta goleiro, mano. Agarra demais. Olha lá. Nossa, mano. Em cima da... Dentro do gol, cara. Ele me defende dentro do gol, cara. Ai, meu Deus. Que isso. Pega muito, mano. Isso, cara. Olha o poder de reação dele. Ele encaixou essa bola, mano. Essa bola era a típica bola que qualquer goleiro tiraria com o pé. Pique Fernando Henrique na época de Fluminense. Ele tá ligado, tá ligado. Ele fechou muito gol contra o time. Muito, muito. Nossa, sai... Nossa, mãe do céu. Vem, vem, ó. Vem, vem. Tira o cupê. A bola volta. Eu defendo de novo. E não vai entrar, irmão. Não vai entrar. Pô. Que... Nossa, mãe do céu, hein. Essa aí também. Ó, ó. Nossa, mãe. Nossa, mãe. Mas como sai bonito na foto, irmão. Que isso, cara. Como sai bonito. Pega demais. Eita, Felipe Melo. Pelo amor de Deus, hein. Garoto. Porrada, mano. Nossa, viado. Que isso? Quase dentro da pequena área, mano. Porra, bem demais. Isso que eu falo, cara. Olha só. A defesa foi difícil. Mas ele é tão técnico, mano. Que ele vai com as duas mãos. Spalma a bola para o lado, tira de dentro da área, tira do bolo. Olha lá. De novo, mano. Que isso, cara. A técnica dele é muito absurda, cara. Ó. Bola quicando. Na frente. Fazendo a manchete. Nossa. Esse pênalti foi foda. Esse pênalti eu lembro. Mano, uma porrada. O maluco pegou a porrada. Nossa, muito bem nesse pênalti. Que isso. E como prometido, vamos aqui assistir as melhores defesas dele no jogo contra o Flamengo. Que ele pegou demais. Então, vambora. Ah, porra. Já tem esse chute aí de fora da área. Se eu não me engano, tem uma câmera de trás. Que essa bola... Ah, essa aí. Ó. Foi a cabeça do Felipe Mello. Mano, dificultou muito a vida do Everton. Ficou muito bem no lance. Olha como é que ele sai, cara. Ah, o zero culpa é o do Bruno Henrique. Ele fez o que tinha que fazer, cara. Olha como o Everton sai, mano. Nossa, o Manac. Pelo amor de Deus. Deu aula. Pelo amor de Deus. Ah, esse gol não teve o que fazer. Esse gol foi um golaço. Nossa, essa aí tinha endereço, hein. Mas o Everton tava muito na bola. Ó. Mano, tá faltando duas defesas dele. Censas... Ó, essa aí é a primeira. Nossa, essa aí, mano. Como é que ele pega essa bola? A bola... Como é que a bola não bate nas costas dele e não volta? Na verdade, bateu no braço. Foi muito sinistro. Essa foi a mais. Essa... Mano, que isso? Muito poder de reação. Everton, bizarro. Bizarro. Então vamos ver aqui rapidinho os dois pênaltis que ele pegou. Mano, esse do Mateuzinho. Nossa, esse foi foda, mano. Esse foi muito foda do Mateuzinho. Porque você vai falar... Porra, mas ele não foi no canto, não foi não sei o que. Mano, foi uma porrada. Foi um pênalti rasteiro, forte, firme. Se ele não tivesse com a mão firme ali... Mano, teria entrado com certeza. Foi muito bem nesse lance. E teve esse do Pepe que... Enfim, Pepe bateu mal. Esse bateu mal. Você vê a diferença de bola. Foi no mesmo canto. No mesmo lugar. Não foi tão no canto. Não foi... Enfim, foi ali mais ou menos. Só que a diferença do Mateuzinho pro do Pepe... Mano, totalmente diferente. O Pepe... Porra, bateu muito mais fraco que o Mateuzinho. Bem demais. Bem demais o Everton. No pênalti do Mateuzinho. Então vamos lá, rapaziada. Considerações finais aqui desse vídeo. Primeira coisa. Primeira coisa que precisa ser dita. Everton, você é foda. Você é um goleiro foda demais. Pega demais. Não é à toa que o São Marcos... O Marcos, ídolo maior do Palmeiras. Mói ídolo, maior goleiro da história do Palmeiras. Rasga elogio quase todo final de semana. Pra ele no Twitter, no Instagram. Tá sempre elogiando o Everton. Então assim... Se o Marcos elogia, quem somos nós... Pra falar mal e falar alguma coisa do Everton. Não é mesmo? Mas fora isso, fora as brincadeiras. Mano, pega demais. O Everton, além de fazer defesas muito difíceis... Uma das maiores qualidades que eu vejo nele... É que ele é muito decisivo. Ele faz defesas decisivas e momentos chaves. Além de difíceis, ele faz defesas em momentos chaves. As defesas que, se ele não fizesse... Poderia mudar totalmente o rumo da partida. Poderia totalmente mudar a história, a perspectiva do jogo. E também poderia causar eliminações de alguns campeonatos. Então assim, rapaziada... Everton, decisivo demais. Pega pênalti. Define jogo sim. Decide campeonato sim. E o torcedor do Palmeiras deve muito... Hoje, já ao Everton, o maluco é foda demais. E com certeza já tá na história do Palmeiras, sem dúvida nenhuma. Então assim, rapaziada... Numa pergunta que eu faço a vocês, pra vocês comentarem aqui embaixo... Além de novas sugestões de vídeos, é... Em que patamar da história do Palmeiras, da instituição Palmeiras, o Everton tá? Assim... Abaixo do São Marcos? Balela. Todo mundo sabe que São Marcos é intocável. Agora, ele tá acima já hoje do Veloso? Ele vai se tornar maior que o Veloso? Qual é o tamanho do Everton hoje na história do Palmeiras? E futuramente é onde vocês acham que ele pode chegar? Fechou, rapaziada? É isso. Lógico, também deixa sua opinião sobre o vídeo. Não precisa xingar. Deixa só sua opinião. Opinião sincera, construtiva. Vamos concordar em discordar. Eu não sei tudo. Muito pelo contrário. Então assim... Qualquer coisa, se eu tiver errado aqui no vídeo, pode me corrigir. É isso. Vamos trabalhar junto. E lógico, se você puder, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like que ajuda demais o futebol 40 graus a crescer. Fechou, rapaziada? Então, muito obrigado pela presença de todos até aqui no vídeo. Tamo junto. Um beijo, um queijo e até a próxima.